Oi meus amores, como vocês estão? Muito bem-vindos de volta ao meu canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal você vai ver tudo sobre o universo da moda. Muitos lookinhos, muitas tendências, muitas propostas, muita coisa pra frente, Europa. Olha, não é por nada, mas o meu conteúdo é super atualizado, coisa bem pra frente mesmo. E se eu fosse você, me inscreveria aqui embaixo, dava like já no vídeo pra me ajudar, que vai me ajudar muito. E vamos lá logo pra esse vídeo que eu sei que vocês não amam nada nessa vida, mais do que bolsas. Vamos lá. Ai gente, sim. Tô até com vergonha de falar aqui com vocês, porque eu prometi pra mim mesmo na frente dessa câmera e na frente de todas vocês, que o quê? Que eu não compraria bolsas de marca por um bom tempo. Vocês sabem da minha obsessão por azul nesses últimos tempos, eu tô falando de azul aqui no canal há meses. Que eu quero uma Prada Nylon, Free Edition azul, blá blá blá. Mas com tudo que tá acontecendo agora, com todas as coisas mudando pelo Covid, a gente, lockdown, enfim. Eu falei, quer saber? Eu já fiz vários investimentos caros esse ano, eu vou segurar e não vou comprar uma bolsa de marca no final do ano. Eu decidi, decidi. Mas, sim gente, eu comprei uma bolsa nova. Eu sei que vocês vão falar que eu prometi que eu não iria mais comprar bolsa de luxo por um bom tempo e realmente não estava nos meus planos. Eu não iria. Eu até fiz o vídeo, lembra, da última bolsa que eu falei, não, eu vou comprar uma bolsa mais simples de Natal, que não sei o quê. Mas, não deu. Não deu, eu não me segurei e eu comprei essa belezinha, a coisa mais linda. Tcharam! Que eu já vou abrir pra vocês e já vou matar a curiosidade de vocês. Se bem que se você me segue no Instagram, você viu que eu já postei lá um spoiler, já mostrei um pouquinho dessa bolsa que é maravilhosa. Que, assim, vocês vão bailar comigo. Espera um pouquinho, deixa eu só contar os motivos por que que eu comprei essa bolsa. Eu tinha um problema muito sério, é que elas, muito sério. Eu estava vindo pro Brasil, né, que se você não sabe ainda, eu moro lá em Londres. Eu estava vindo pro Brasil e eu fui olhar as minhas bolsas e realmente eu só tinha uma bolsa colorida, que era uma pradazinha rosa. E, gente, eu amo nylon, amo nylon, vocês sabem, eu comprei ano passado a Prada Re-Edition preta, usei horrores. E eu estava sonhando em comprar essa aqui azul. Vocês sabem que eu estava falando em todos os vídeos, não, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. Porque eu não comprei a Re-Edition nylon e comprei essa Prada, que até foi mais caro. Porque é o seguinte, eu fui pegar minha bolsa rosa de nylon da Prada, que ela é bem velhinha, e ela estava acabada. Por mais que eu sei que o nylon dure aí por muito tempo, que ele é um tecido mais forte, ele não compara com o couro, nada compara com o couro. E eu fiquei meio pensando, falei assim, ai, será? Eu já comprei a preta, né, vamos ver como que eu vou sentir o tecido, como que vai ser. Porque cor, a cor, ela acaba absorvendo mais mesmo. Por exemplo, se você usar com uma calça jeans escura e ela for de tecido, né, de nylon, ferrou, ela vai absorver um pouco de cor, ela vai ficar danificada mais rápido. Então, eu falei, bom, vamos ver como que eu vou sentir e eu vou ver umas opções. Quando eu abri o site da Prada, eu encontrei essa coisa linda, maravilhosa, perfeita, que eu comprei. E por que que eu comprei? Um, que vocês já viram aqui no spoilerzinho, que ela é azul, né, dá pra ver aqui pelo pegador dela. Ela é azul. E esse ano inteiro, vocês sabem que eu fiquei babando no azul, falando azul, quero coisa azul, blá 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 azul. Azul, de longe, agora é a minha cor favorita, é a cor que eu tô mais focada, eu adoro o meu tom de pele com azul. E eu decidi comprar essa bolsa, primeiro lugar, porque ela é azul. Segundo lugar, porque eu não tinha uma bolsa mediana igual ela, porque as minhas bolsas são todas nanos, né, todas aquelas pequenininhas. E acaba não cabendo nada, por exemplo, a Jack Musa eu uso muito, muito. De longe foi a que eu mais usei em dezembro e janeiro agora. Mas, né, não cabe nada, cabe um gloss, uma máscara ali, meu documento. E eu tenho que ficar segurando o celular na mão. Então eu decidi comprar essa bolsa, porque realmente não tinha nenhuma bolsa de verão mediana. E que daria pra eu ir sair pra almoçar, sair com as minhas amigas de tarde, com o meu namorado. Pra ser uma coisa mais casual, não tão uma coisa forte. E terceiro ponto, porque ela é de um couro mais suave. Se eu não me engano, chama couro safiando. Eu vou aqui olhar pra vocês se eu tô certa ou tô errada. Mas ele é um couro muito molinho. Que quando eu olhei de primeira, eu falei, não sei se eu gosto, porque tenho muita cara de frágil. Mas pelo menos não vai me machucar, igual a da Chanel, da Gucci, que elas são muito fortes. O couro é muito pesado, correntes fortes. E sempre acaba me danificando aqui, me machuca, me dá dor nas costas. Então chega de blá 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 e vamos logo ver essa bolsa aqui, gente. A coisa mais linda do mundo, juro. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha que coisa mais lindinha do mundo. Ela é muito, muito linda. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é um saquinho. Tá vazia, por isso que ela tá com um pouco de, né, sem forma. Ela é bem simples mesmo, gente. Ela tem só esse pegador aqui. Ela veio com outro pegadorzinho aqui, que na verdade é uma alça mais longa, né, aqui no saquinho. Ela veio com essa alça mais longa, mas eu não gostei muito dessa alça. Eu só vou usar mesmo quando não tiver o que fazer, né, pra ter mais conforto. Eu não gosto muito, já falei pra vocês, né, de bolsa que fica muito abaixo do quadril e ela fica um pouco abaixo, por mais que esteja aqui no máximo. Talvez eu faça mais um furo, né, pra ela ficar mais pra cimazinha. Eu não tenho nada pra falar dessa bolsa, só falar que ela é maravilhosa. Eu já usei muito. Foi uma compra que foi muito engraçada, porque quando eu abri da caixa, eu olhei e falei assim, gente, eu não gostei. E eu fiquei olhando assim, daí minha namorada falou, como assim você não gostou? Eu estava sonhando, porque foi muito difícil de comprar essa bolsa. Todo dia eu ia lá, tentava no site da Prado, uma hora meu cartão não entrava, outra hora ela esgotava, outra hora... Sempre deu problema. Levei mais ou menos uma semana e meia pra comprar essa bolsa. Ela esgotava, ela voltava. E aleluia, eu consegui comprar. Eu nem acreditei quando chegou pra mim. Com um pouco de medo, porque eu não sou lá das mais cuidadosas, né, então assim, ela parece bem frágil. Acho que qualquer coisa pode riscar e danificar a bolsa, então tem que tomar muito cuidado. Detalhe, só tem esse puxadorzinho e aqui, né, o Prada, com essa costura bonitinha. E ela não tem nada por dentro, gente, é nada mesmo. É uma bolsa saquinho, não tem repartição, não tem nada. Eu amei esse puxador aqui de cima, achei muito lindo. Ele é muito lindo pra você carregar assim, sabe, bem madamezinha, bem maravilhosa. A cor dela é absurda, infelizmente na câmera não tá dando jus à cor mesmo. Mas eu tenho certeza que eu vou usá-la. Por quê? Porque quem não sabe, azul foi a cor do ano passado. Porém, nesse ano de 2021, nós estaremos com tudo com as cores, com tudo. Então pode sim apostar, pode investir bastante dinheiro em cores que elas não vão nos deixar por bastante tempo. Tem até vídeo aqui no canal de tendências de 2021. Vai lá dar uma olhada, vai entrar mais sobre tendências, sobre cores. Eu quero muito conversar isso aqui com vocês, pra deixar mais o dia de vocês alegres, looks mais diferentes, looks mais joviais. Pra não ficar aquela coisa tão madura, igual a gente tá sempre acostumado. E foi por esse motivo que eu decidi investir na minha primeira bolsa de cor mesmo, assim, super forte, que foi essa Prada. Eu não lembro o nome dela, agora eu vou colocar aqui pra vocês na tela que eu esqueci o nome desse modelo. Ela tem várias outras cores também. Tem branco, pink, rosê, sabe, aquele rosa meio mais clarinho, rosa bebê. Tem bege, mas não quero mais bolsa das mesmas cores, agora eu prometo pra mim que eu só vou investir em coisas diferentes. Porque assim, se você tá começando agora no mercado de luxo, eu não indicaria você começar por cores. Porque claro, gente, cores vai te limitar mesmo. Eu não consigo sair, por exemplo, com essa bolsa com vestido super chique pra jantar, não tem nada a ver. Essa bolsa tem muito mais a ver com o lookinho praia, com o lookinho almoço, com o lookinho mais despojado. Se for pra noite, uma coisa não tão forte. Mas se você, assim como eu, já tem várias bolsas, já tem as necessárias da base, que eu sempre comento com vocês, comecem com bolsa de luxo pela preta, sempre preta, gente, preta de corrente dourada, ponto. Depois compra uma bege, vai ali aumentando, né, o seu leque de opções. As coloridas não é um essencial mesmo, deixa lá pra trás, você não precisa ter. Mas se você já tem algumas, assim como eu, né, tem uma coleção ali, invista sim nessas bolsas que vocês vão usar demais. Isso aqui, gente, vai levar a qualquer tipo de look. Eu posso estar com um vestidinho branco, um vestidinho preto, um shortinho jeans e uma blusinha branca. Eu vou pôr essa bolsa, vai dar toda a diferença. Porque dá pra ver que é uma bolsa especial, de edição especial, a cor dela é diferente, a pegada dela é diferente. E me lembrou muito isso do vintage. Lá nos 70, nos 80, as meninas usavam muito esses saquinhos. Tem várias, tem várias da Chanel, inclusive maravilhosas, mas são, né, mais fortes. Como eu disse, essa aqui, ela é mais casual. E aí, meus amores, vocês gostaram? Eu gostei muito dessa bolsa, muito, muito, muito. Eu achei ela muito incrível, linda, maravilhosa. E eu queria saber, se vocês tivessem aí um dinheiro que não faltasse, qual seria a bolsa de luxo que vocês comprariam? Não importa qual, não importa. Qual que vocês comprariam? Me responda aqui nos comentários que é bom a gente sonhar junto, né, gente? Vocês sabem que a palavra tem poder, a gente coloca e vai conseguir um dia. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei o quanto vocês amam o assunto bolsas, vocês sempre me pedem pra mostrar, dar review das minhas bolsas, falar o que eu acho das bolsas. Então, aqui tá mais um review. Se vocês quiserem que eu faça um review único daí das minhas bolsas, vocês sabem que eu tenho várias, pode pedir pra mim que eu vou fazer com o maior prazer. E pode ficar tranquila que tá vindo mais bolsa por aí. Tô agora atrás de uma vintage que eu não tenho até hoje, uma vintage de second hand, eu vou comprar. Tem várias aqui no Brasil, que eu até descobri que aqui no Brasil é mais barato, viu? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que vai me ajudar bastante. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. Me seguir no Instagram, que é Marcela Carrasco, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.